Depois de se separar da Ericsson, a Sony decidiu investir em uma nova série de smartphones. O Xperia S é o aparelho top de linha da fabricante. Ele traz hardware de alta capacidade, vem preparado para o Ice Cream Sandwich e conta com uma câmera de 12 megapixels. Mas será que esse aparelho consegue fazer frente aos concorrentes? Descubra nessa análise do Tecmundo. O Xperia S é um smartphone para quem busca um design refinado. O aparelho tem curvas suaves e a interface frontal bem desenhada. Na base, uma região transparente deixa o visual ainda mais chamativo, graças aos LEDs que iluminam os botões principais do Android. O acabamento do Xperia S é simplesmente perfeito. A tela aproveita bem o espaço disponível, as câmeras vêm instaladas em posições estratégicas e os botões na lateral facilitam a ativação de algumas funções. O material de revestimento dá a sensação de alta resistência. De modo geral, podemos dizer que esse é um Android Premium. Se a ideia é superar as concorrentes, então a Sony está começando da maneira certa. O Xperia S tem tela de alta definição. É um display de 4.3 polegadas com resolução de 1280 por 800 pixels, o que significa que esse Android supera a qualidade do aclamado iPhone 4S. O Xperia S não tem uma densidade maior de pixels, mas é um aparelho que vem preparado para exibir conteúdo com incrível nitidez sem distorcer as cores. A tecnologia Sony Mobile Bravia Engine aprimora o nível de detalhes das imagens e dos vídeos. A fabricante optou por incluir um processador dual-core em seu aparelho top de linha. O chip pode não ser o mais avançado, mas ele dá conta do recado. Em nossa análise, ficamos satisfeitos com o desempenho apresentado durante a execução de jogos. O Xperia S roda perfeitamente títulos mais recentes, como The Amazing Spider-Man e The Dark Knight Rises. Em alguns benchmarks, o smartphone da Sony até conseguiu superar o Galaxy X. Para acompanhar o belo conjunto de processamento, a fabricante incluiu 32 GB de memória interna, espaço suficiente para armazenar milhares de músicas, muitos vídeos e uma grande coleção de aplicativos. Ponto para o Xperia S. Para conquistar uma gama maior de consumidores, a fabricante incluiu uma câmera de 12 megapixels no aparelho. Não ficamos impressionados com números, mas durante nossos testes, o aparelho não fez feio. A qualidade é muito boa para a captura em ambientes bem iluminados e o sensor é capaz de gravar vídeos em 1080p. A reprodução de músicas é outra característica que nos impressionou. Seja para execução com alto-falantes ou através dos fones de ouvido, o Xperia S entrega alta qualidade e fidelidade. Uma pergunta recorrente diz respeito à autonomia de bateria. E nesse quesito, o Xperia S não decepciona. O aparelho usa a energia de forma inteligente, sendo possível aproveitar games por quase 4 horas. Utilizando o brilho em nível máximo, navegando com uma rede Wi-Fi e deixando alguns apps rodando em segundo plano, a bateria aguenta pouco mais de 7 horas. Não são os melhores tempos que já vimos, mas são resultados razoáveis. Infelizmente, a bateria não é removível. Apesar de elegante, o design do Xperia S apresenta alguns inconvenientes. O primeiro problema pode ser notado nas curvas da parte traseira, pois é quase impossível usar o aparelho em superfícies planas. Devemos admitir que o gadget não se adapta muito bem à mão. Ele dá a sensação de que vai escapar com facilidade, o que quase chegou a acontecer. Além disso, ficamos extremamente decepcionados com os botões do sistema na parte frontal. Eles não são ativados com facilidade, o que pode incomodar bastante. Por padrão, o Xperia S vem com o Android 2.3 instalado, mas já pode ser atualizado para a versão 4.0. O problema é que a interface exclusiva da Sony para o Ice Cream Sandwich o deixou quase irreconhecível e com poucas mudanças em relação ao Gingerbread. Além disso, é notável que o ICS da Sony tem desempenho inferior ao original da Google. Há alguns aspectos desse aparelho que são um pouco controversos. O primeiro deles é o display. Apesar de oferecer alta qualidade, a tela não nos impressionou por não trazer altos níveis de contraste. Basicamente, parece que a tela tem muito brilho, o que deixa o preto cinza e as cores menos vibrantes. Parece que as AMOLEDs da Samsung superam a tela do Xperia S. Outro detalhe é a qualidade da câmera. Ainda que a captura seja satisfatória, o sensor apresenta alto nível de ruído. Ou seja, a fotografia fica granulada. Isso acontece tanto em ambientes com baixo nível de luminosidade quanto em cenários bem iluminados. Além disso, a câmera do Xperia S não consegue estabilizar o foco com muita rapidez. Às vezes, é possível notar um rastro de atraso na tela. O Xperia S foi aprovado pelo Tecmundo. Em nossas análises, concluímos que vale a pena optar por esse aparelho, visto que ele oferece tela de alta qualidade, bom desempenho e uma câmera acima da média. Com valores próximos a R$ 1.600, esse smartphone compete na mesma faixa de preço dos concorrentes. Os pequenos inconvenientes não são grandes problemas. Portanto, esse aparelho pode ser uma excelente opção para quem deseja um Android top de linha. Confira a análise completa no Tecmundo e até o nosso próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.